Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do Whatsapp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. Tá maluco, o Horizon é top. Gente, bugou? Meu Deus, o que é isso? Tá maluco, o Horizon é top. Foi o que? Mano, esse jogo é massa demais, velho. Putsgrila. Meu Deus. Deixa eu ver como é que tá o freio. O freio? Ih, rapaz, eu tava pisando na embreagem. Pera aí, porra. Como você é burro. Ei, olha lá o que que ele fez. Olha o que que você fez. Foi o Gustavo? A rodeira. Muca, o Joplar disse que comeram a rosca dele hoje. Comeram o quê? Conversa essa aí, Biel. Oxi. Ei. Boa noite, Muca, já que você tá chamando do carro de velho de dizer que você tá fazendo iu, iu, iu com a dona Vera, kkkk. Meu Deus. Não, velho. Pera aí. Muca, você é bom de trava-língua. Fala pra nós, rapidinho. Macarrão, camarão, caramujo. Macarrão, macarrão. Ih, rapaz. Macarrão, macarrão. Macarrão, camarão, camarão. Camarujo. Não vou falar nada, não, velho. Vou falar. Não consegue, né? Agora eu tô igual estéreos. Olha o estéreo. É, mano. Vai se ferrar. Igualzinho, velho. Ai, morena, me mata de susto. Parece um fantasma. Meu Deus do céu. A bicha pula a janela aqui, parecendo um diabo entrando no meu quarto. Ah, Mari. O céu nem cabe aqui, morena. Mar, não dá nem pra... Olha o tamanho do bucho. Olha o povo aí, demônio. Vou pular em cima dele pra ligar de ser besta. Ai, meu povo. Olha lá, olha lá. Toma. Vai. Olha, velho. De rap... De rapariga. Como é que é a pergunta? Tenho nove ovos. Não. Você tem nove ovos. Pegou três. Então você tá com doze ovos. Quebrou três, você tá com nove. Fritou seis. Não, três. Você tá com seis agora. Eu não entendi o que ele falou. Não, o que que esse povo quer num lugar desse aqui, hein? Você tá entendendo? Deixa eu ver se é pelo menos um casal. Dois machos. Tá chamando a porrada? Vai, vai dar é porrada. Ih, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Ih, rapaz. É porrada mesmo. Olha lá. Peraí, peraí, volta aí, volta aí, deixa eu ver. Você tá me devendo, filha da puta. Aqui é o lugar que eu vou te matar. Venha, venha. Ô, deixa eu ir embora, pô. Eu depois te pago. Não tem essa não, vagabundo. Seu vagabundo safado. Venha, venha. Filho de rapariga. Dá na minha cara agora. Dá na minha cara. Não, moço. Não, não, não. Pelo amor de Deus. Não faz isso comigo, não. Eu errei aqui. Olá, boa noite. Boa. Zado Murilo Falcão Romero, vulgo Muita Romero, venha por meio desta mensagem da clínica de urologista Bolas em Dia. De doremia. Sai fora. Relembra que seu exame periódico de próstata está atrasado. Pessoal risco da retirada de uma das bolas. Por favor, pedimos que refaça o agendamento da sua consulta o mais breve possível. Pai, no dia. O dedão em seu reino. O quê? No dia que eu tiver que fazer esse exame, ele vai ser a laser. Ninguém vai ver nada, ninguém vai sentir nada. General, eu gostaria de fazer uma denúncia para você. Me ajuda, por favor. Eu tenho um amigo que comprou uma arma de forma ilegal, e o bloco L fica andando com ela. A última vez ela foi na academia e uma menina percebeu, perguntou se ela era a policia. E ela inocentemente perguntou o público. Aí ela disse, e essa pistola orada? E esse mesmo caralho de pés que usaram verdinha com outras pessoas. Posca que tem pessoas de bem em L e Calzão. Você está falando de quem, Bruno? Murilo Falcão das... Eu estou vendo aqui que o pessoal está com dific... Ah, é porque está entrando gente no combo. Eu vou buscar o café ali, peraí. Deixa eu buscar. Minha orelha de Didi... Minha orelha arrancou a porra. Nossa, fodeu. Tanto que brilha, né, cara? Meu quarto está escurão. Ai, que delícia de lá, moquinha. Peida no meus ovo. Quem falou isso aí? Bem-vindo de volta, Murilo. Peraí, deixa eu arrumar aqui seu... Vaga... Nossa, velho, eu vou desativar. Minha, pode olhar a mensagem do Xbox? Ah, menina linda, não te aborreças. Se eu não fizer um cafuné em tua cabeça, eu vou te dar um banho com carinho. Te enxugar e te passar talquinho. Passar talquinho. Mãinha, passar talquinho. Passar talquinho no teu corpo cheirosinho. Quando tu eras pequenininha, tua mãe passava talco nas tuas dobrinhas. Agora... Que música é? Como você já cresceu, quem vai passar talquinho nas tuas dobras sou eu. Que isso? Música... Toma aqui um time-out, seu viado. Um time-out. Música... 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 ADM! Dá um jeito nesse vagabundo aí. Peraí, eu quero ser incid, eu quero ser incid. Nossa, esse... Ixi! O cara capotou ali bonito. Música... Música... Mas tem muita curva ela. Atrapalhou os beats aí. Obrigado pelos beats aí, meu querido. Ai, esse menino aí tem cara de que beija a gente mordendo na ponta dos lábios, entendeu? Eu conheço, gente, que faz gestes. Ele é bem vagabundo, esse menino, viu? Ele ainda bate na gente, bate na boca da gente. Eu, só pela foto, eu conheço. Ai, vagabundo. Que que é isso? Múcleo que é isso no seu ombro esquerdo. Minha Nossa Senhora que negócio horrível. Se olhou o mamão. Ô, seu... Ô, seu... Você é vagabundo. Vado. Vagabundo. Tenho uma raiva. Eu tenho uma raiva disso. Equipe... Equipe Erocão? Equipe Erocão? Que é isso, equipe Erocão? Seu filho de rapariga. Se você clipar isso aí, você vai viver o seu vagabundo. O Delayla não tem a plataforma do frevo. Ah, não quer saber de nada, não. Ela não tem parafuso, não. É cubo rápido. É roda racing. Valeu. Seixo Paulo. Gente, eu falei uma piada? Ah! Ah, não. Eu falei uma piada? Nada. Apa?